Música É o Chinook, né, vida? Conheci uma mina no amor E que cada vez me envolvi O que era do bagulho todo E a parte que estraga pra ver Mexeu com o coração Respirava não Me apaixonei nessa louca Com o que eu explico agora pros caras da boca Deixei levar pelo momento Eu fiquei com ela e lá Com o que eu explico Qual foi ser o tal que é que aconteceu Me pegar uma jupã nessa mesea Eu abaixou do меня Imagino Imagino Qual foi ser o tal que é que aconteceu Me pegar uma jupã nessa mesea Eu Imagino 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 Imagina Esse é o HG Santana, aqui, só lançamento bolado. Até aí, escada abaixo. Se você for tomar, mano, tá ficando aqui. Matheus Caralho, Matheus Caralho, Matheus Caralho. Boa, tchau. E a esperava não, me apaixonei nessa boca Como que eu explico agora pros caras da boca E cheio é valor, eu fiquei com ela e larguei o mundo Só que seja o tal dia que tu me deu Me entrega muito quando essa me deu Choro, eu, choro, eu, choro, eu Que papai, choro, eu Só que seja o tal dia que tu me deu Me entrega muito quando essa me deu Choro, eu, choro, eu, choro, eu Ah, não, não é o Shinup não, mano Não é o Shinup não, né, bai? Ah, tão co, Shinup, filha do c***